Não vai! É assim não, não é assim não! Não vai! Ó aqui aí menina! Viste mas não carro ala! Com força! Com força! Opa! Tá! Nós vamos para todos vocês! Oxi! Do nada! Cadê tua irmã, malgudinho? Ei, parou! Ganhar! Parou! Chega batendo o pivete! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É! É! É de bó de galinha! Eu tava lá de bó de galinha! Parou, parou! Bora! O que é isso? Dá pra lá de galinha! Eu não! Dá pra cá! Dá pra cá! Tensinho o pavão, vai! Vai dar galinha! Ô pavão! Bora, bora! Bora, bora, bora! Vamos fazer o que, Davi? Vamos fazer o que? Caçalinha! Que rolinha! Que rolinha! Então, rolinha! Ei, Márcia! Vamos procurar a pavão! Agora, vai pegar a pavão! Ai dã! Ai dã! Ai dã! Ai dã! Ai dã! Eu da rica aí mexer! Ai dã! Eu não, querido! Sei nem o que já vai isso! Nem eu! Sei nem o que já vai isso! Sei nem o que já vai eu! O que já vai isso, mano? Fica a bisco, João! É nóis! Tamo junto! É nóis, pai! Bora! Bora ver aí, o teu! Não! Eu vou lá para o outro lado da pisma, não! Rolou para o outro lado da pisma, não! Bora! Para na construção! Para! Bora ver a construção, ver como é que tá ficando na construção! Bora assistir, pai, sério! Bora, pai! Bota a bomba na cabeça, pai, sério! Ei! 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 Corre, Davi! Corre! Vai botar para comer, mano! Vai atrás! Pega, Davi! Ai! Pega! 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 Pega aí! Agora eu tenho que comer! Bora, você mexe aí! Bora! 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 É só um pouquinho, Davi! Tu tacou nele, Davi! Agora tá caindo, Davi! Agora tá caindo em você! Sai, mano! Vou botar aqui no negocinho aqui, ó! Da mão ali, ó! É, mano! É, mano! Pronto, agora! Agora sim! Tá lá! De cor do caralho! Tem nos cascos! Isso é mentiroso! Isso é mentiroso, Davi! Mentira aí, mano! Como é? Escreve o canal que eu tô filmando ali! Caga a cela! Então é o pai da cela! Quem vai filmar na mão? É o Davi! Davi! Davi, filma! Davi sabe! De longe, de longe! Não, não é tão de longe não! Mas não adianta ficar filmando as costas! Não adianta ficar filmando a nuca aqui! Nem... Tem... Vai pro lado e filma de lado aqui, ó! Então estica o braço aqui e pega todo mundo, entendeu? Aham! Ó! Aí tu corta a parte que tu disse! Aí não ficar filmando muito o chão! Tem que... Toda hora tá tocando aqui pra... Aham! Tá gravando! Vocês vão pra onde? Rezinha bem boa aí! E aí, galera! Vamos ver aqui como é que tá a construção aqui do Guarandi! E vamos mandar um pouquinho pela... Pelo parque, né? Show! Lá onde tá o boi! Não! Lá onde tá o boi! Olha como é que tá ficando a construção! Eu não vim aqui não, depois da construção! E tu? Tu veio depois da construção? Eu e o Carlinho Gumbi aí, ó! Como é, Levi? Aí eu e o Carlinho Gumbi aí, ó! Aonde? Aqui? Tem de terra aí, galera! Vocês vão? Vocês vão hoje agora? Nós já acabei, mano! Tá rolinho aí, não! Tá rolinho aí no... Que foi? Eu vou mandar o Gui! Uhuuu! É assim, não é assim não! Não, vai! Uiii! É assim, mano! E aqui vai ser o quê, galera? Que vai ser o quê? Esse aí é o banhador dos cavalos! Ah, o banhador? Tá diferenciado! E aqui vai ser o banheiro! Ó, vai ser grande, mano! Ai, ai, tem uma piscina funda! Só se for! Vamos lá no pé de manga! Vamos mandar aqui pelo... Pelo Parque Guarani! Né? Ah, quem é ali? Vamos desmachar aqui! Pegadão! Pega! Pega! Rui! 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 Tobi! Não vai não! Tobi! Vai, vai! Olha ali o cachorro! Pinho, né? Bora correr, bora correr! Bora correr! Bora correr! Olha lá, vai lá! Pia! Olha lá o cachorro lá para lá! Eu sei! Lá na frente, morrendo de medo a bichinha! Ah, coitada! Aham! Ó, filme o pôr do sol! Ó, mal! O pôr do sol tá... Tira uma foto nessas gramas aqui, ó! O cachorro do burgo... O Levi é tão mal, pegou uma mão de folha, fez o Davi comer folha, viu? Não, eu não comi. Eu não comi, eu não comi. Não, Levi, para, você parou. Esse é o caldo de... Caldo de... Ei, irmã, hoje... Hoje eu comi uma calhada, minha barriguinha cheia, irmã. Coalhada. É bom, viu, pós? É, logo com farinha e com açúcar. É bom, sabe o quê também? É leite em pó com açúcar e água. E mexe. Não, água não. Agora é bom. Não, leite em pó com leite condensado, da massa de leitinho. É bom. Bora pra ali, pássia. Quem? Eu mesmo não, eu sou... Eu só faço as coisas pra mim comer. Agora, com a calhada, não foi eu que fiz, não. Nem em casa, nem em casa, nem em casa. Toda a vida que faz, eu se for. Ah, pra mim comer que faz? Eu também. Mas agora, mas agora o rinho aqui é a... Eu sei. É nós, estamos juntos. É nós, estamos juntos, pássia. Mãe, duvido, alguém corre, não esquece de tudo rápido. Vai, 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 vai. Mãe, aqui é fundo. Aqui é fundo, mãe. Eu acho que a gente mantela aí minhas costas. Ai, eu fui, eu fui correndo. Taca aí, minha... Sai, Levy, sai fora. Toma. Sai fora. Tá preto? Não. Tá, agora pronto. Ei, mãe, o leite não, eu quero. E eu? Eu acho que eu dei um jeito na minha coluna. Minha casa aí, ó. Ai, ela, eu... Quem quiser, vem aqui. Minha casa. É o quê? Minha casa aí. É a casa de pãe que é assim mesmo. Ei, mãe. Tem a mãozinha. Ei, vocês já comeram isso aqui, ó? Capi? Tem que ter gente que mora. Capi? É bom, ó. Você vê que tem gente que mora aí. Não. Não mora aí não, macho. Rai, come. Mostra aqui. Come. Eu também, ó. Eu também como, ó. Vai virar uns carrados nele. Ó, como é desse tamanho? E o meu, ó. Tamanho que é. Eita, porra, você comeu tanto. É a foto, ó. Ó, lá, Rai, né? Ela tem que se coma, ó. Aí, dá uma peixe. Eita, porra. Come aí, ó. Olha o bocado. Olha como é que se come essa porra. É assim, ó. É, boa jobo. Tocou a mão na bosta. Agora pisa. Menino. Eita, ó. Ó, quem é, menina? Vixe, mas não carro, Alu. O cachorro levou uma queda. Você é no canal aí, menina. É isso aí, galera. Se inscreve no canal. Estamos quase batendo duzentos mil. Mil. Dentos mil pra ajudar todo mundo. Oxi. Entendeu? Siga lá, vaqueiro levinho. E no meu Instagram é davi, arroba, fieira, 135. E uma mozada nas costas. E o meu, vaqueiro, Alu. Tô montando em cima do mundo. E o Rodrigues. É assim, vacuro, Alu. É vacuro. Não é vaqueiro, não. É vacuro. Não tem o i. Tem? Não tem o i não. Agora eu botei o i. Era vacuro. Era vacuro. Vacuro. Não entendi. Vacuro. Eu tinha os rites. Ai, dói. Ui. Ai. Dói não. Põe, passa de novo. Fia. Dói não. Dói não. Ai, minhas costas. Passa de novo. Passa de novo. Fia. Tá virando um poico. E aí, galera? Estamos aqui. Ó, o pé de manga ali. É como é o nome dessa bicha aqui que corta mesmo? É, pé de... Não, não. Pé de jucar. Jurema. Eu duvido, eu duvido você apertar assim. A jurema. Não, Dói. Olha, ó. Ó, tá. Eu tomando esse maribondo. Maribondo perigão. Olha aí. Vai. Olha ali, ó. Corre, corre, corre. É o enchente. O enchente. Uuuh. Ó, Deus. O cachorrinho tá indo. Ah, foi mais bonito. Puxa, puxa. Quer dizer, de morder? Vai, cachorro. Uuuh. Zero. Não foi valeu, não foi Davi. Foi, do Davi foi valeu. Ah, o meu valeu. Ó, o açude como tá bonito. Uuuh. Ó, galera, o açude como tá bonito. Ó, meu valeu, Davi. Vai, você. Deu um livro. Ah, eu duvido também. Com força. Com força, o pai estrando. E aí, galera, põe ali. O que que ele me dá água? É pato. Pega o pato, pega o pato. Ei, Mar, sai fora. Sai fora. Sai fora. Se tu colocar anel. Mar, sai fora. Ei, Mar. Sai fora. Sai fora. Leve também. Sai fora. Ai, que legal. Corre. Corre. Pô, tá bom, pai, pare. Para, não, vai. É o Leão, na tua bicicleta, o Rian. Raí, Rian. Raí, Rian. Ai, Mar. Quem matou tu, vem. Fida, checha. Fida, checha. Fida, checha. Ei, sai fora. Olha, ó. Checha é boa, o Leão. Vai para isso aqui, Raí. Para aproveitar. Olha, Leão. Vai, Leão. Ei, Mar, os caras pegam. Dá uma garata. Atenta ele. Não faço mais isso, não, Leão. Não faço mais, não, Leão. Ai, Mar. Não faço mais, não. Ó, olha, ó. A minha tá toda do meu lado. Chega batendo, viu, velho. Cogumelo. Ei, velho. Espera aí. Por aqui, né, Peliqui? Por aqui, ó. A pontinha tá aqui, ó, o cogumelo. Poupa, é um chato. Eita, pé. Chega batendo, viu, velho. Ei, te beliscou. Não, sai, sai. Não, quero bater. Ai, cogumelo. Urra. Chega batendo, pivete. Não, mas sai fora. Chega batendo. E como é isso? Eles tacaram a mão na bosta. De vaca, de banho, sei lá. Chega batendo, pivete. O Levi sai fora. Não, o Levi tacaram a mão toda do meu lado também. Eu não quero melar a minha. Não, não, não. Sai fora, sai fora, sai fora. Tu sai fora. É não, Rian? O Rezende é louco, viu? Aham. É, cuidado. A mão dele tá foda. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você for uma testa no navar com a rosa, você não vai melar sua mão de merda, não? Não, mas não assim. É bem pouquinho. Pior, pior. Eu acho que a riscada, você até melar a roupa. O que? O que foi? O que foi? Vou correr, né? Sai, 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 sai. Sai, Rai, sai, Rai. Sai, Rai, sai, 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 sai. Sai, cachorro. Cuidado, peste. Pai, sai fora, sai fora. É não mais o meu que você batendeu. Você vai chegar batendo? Só um pouquinho, pai. Não, não foi só o meu. Não, não foi só o meu. Vou pro quê? Embara pelo... Não, vai bem aqui. Irmã, eu cansei. Cansei, viu? Meu coração tá... a mil. Levi, não aguenta não. Pega na mesa e lavou. Ei, galera. Ei, sério, será que aqui tem piaba? Hã? Olha se não tem. Eu não. Pirarucu é maior que o Levi. Marquei, Marquei. Galera, cansei. Essa corrida aqui, viu? Foi... Não foi, Alisson? Corri que cansei. Pega só as verdes. Coteudo de bosta. A neta tá pura merda. Não, esse era você. É um monte de amarelo mesmo. Aí, galera, eu pisei no Spin. Não, não, não. Aqui, Marquei vai tomar tudo. A unigüe mal é pele, né, Guga? Bora sonhar. Vamos. Eu saio, logo, correndo. Cadê? Tá ali. Fala, agora tá virando pra mim pra eu correr com a câmera. Eita! Ai, ai! 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 Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Um pouquinho de lá. Pronto, pronto. Você aqui é o da tava de cabeça. Ah, valeu, manda! Mandar? Eu vou mandar o... Eita, pô, o cachorro de páscoa! Eu vou mandar, tipo, tipo... Uiii! Pina, você não faz igual eu? Eu faço, posso ir, pai. Eu vou mandar o... Eu vou mandar, tipo, tipo... Pia, homem. Pia... Pia... Uiii! Oi, Levi. Não vou mandar, tipo, tipo. Vem, 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 vem. Vem. O cachorro querendo mudar a câmera, sai, cachorro. Uiii! Olha, Levi, agora é a tua vez. Eu vou mandar, ui! Uii! Jア software, pilha! Dê uma estrelinha! Uma bola logo! Agora, eu vou te mandar, eu tô, eu vou te mandar, ui! Ei, típio, típio, típio! Uiii! Eu vou mandar tibu-tibu! Aham! Assim, ó! Ai, dá naquela pedra ali! Dá, vai, dá aí! Eu duvido! Agora eu tô cansado. Na verdade, todo mundo tá cansado aqui, né, de correr? Uhum! Eu tô! Ei! Ei, galera! Vocês já comeram isso aqui, galera? É um pouco enjoento, mas... Parece catarro! Parece catarro quando abro! Então, mas parece catarro! Pega isso aqui, pega isso aqui! Não gosto não, pai! Também não, pode ser! Pega aí, José, que tu é um gigante! Pega aí! Essa bem aqui, ó! Parece um catarro! Não! Com casca não, doido! Não pode comer a casca não! Olha aí, galera! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Parece um catarro! É bom, né? É, mano! É bem docinho! É! É! Vai, tira pra mim! É bem docinho! E quando fica na boca, fica bem olhãozinho! É, capé! Ficou passando um catarro! Dormirinho! É bom! Sai fora, Levi! Catarro do carro! É, égua de arro! É, égua de arro! É, mas é um ceboso! O Rodrigo começa e fala que é catarro! Ó! E que que tu acha, mano, catarro? Égua! Égua! Você foi do que falou! Nós estamos contando com o Paneles! Bora lá! Oi, minha mãe! Ó, galera! Aqui ele saiu o ensino! Ah, tu sabe! Caraca! Ó! Estragou o teu bisco dele! Ó, galera, aqui ó! Estragou o teu bisco dele! Eu não estou agredito! Eu estou suvado com a perda! E tu, Rian? Aí! O bebido do dia que estava rodando a pescadinha aqui, estava perdendo... Uh, uh! Olha o do vídeo! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Cachorro riu! Uff, é da mãe, é da mãe, é da mãe! Da mãe! Ufa! 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 Saia! Saia! Não, mas a pé! Não! Não! Bora! Vai, vai, vai! Deixa eu gravar aqui! Mas eu vou dar um mijado! Gravou! Ei! Ei, Raíss! Sacaneu! Eu lago a pedra em você. Ei, Alex, tá gaiato? Olha, tá gravando aqui pra ficar registrado. Esse ninho aqui é meu. Que ninho? Eu tenho um ninho aí. Que ninho? Aqui, ó. Rapaz. Não, não é pra derrubar não. Não, não, vamos ver. Cadê? O Google falou que não é pra derrubar ninguém. Vamos ver, cadê? Ah, bem aqui, ó. Ah, já vem. Bem aqui, ó. Tem... Eu não vi. Não, deixa a bichinha, deixa a bichinha. Bora, né? E o que tá falando aí? Pegar. O Google falou que é pra deixar... Um moço, vai pegar o moço. Aqui, ó. Na cara, talvez. Tô. Pois tá ouvindo, né? Você tá vendo que o meu irmão não pára nesse lugar. Olha aí, bora. Olha aqui, olha aqui, Davi. Olha aqui a moção de barulhinha. Tem duas pedrinhas aí. Tem duas o quê? Não é pedrinha, é ovo. Fale ovo. Ei, Rian. Vou passar um fino. Olha aqui, que lindo. Pronto. Tá vendo, Levi? Ih, é incendio. Ah, voou. É incendio. Ei, tem ovo, viu? Tem ovinho aqui. Ei, tem duas pedrinhas, né, ali? Aham. Será que já nasceu? O Guga, o Guga, o Guga, o Guga. Eu não falei que pelas essas árvores aqui tinha um monte. Eu vou te ensinar vocês, galera. Ei, Alice. Agora se prepara, bicho. O que é? Vou dar ao menos seus peitos. Espera aí. Não foi lá, filho da pé. Não foi lá, filho da pé. Espera aí. Tá registrado, filho da pé. Ei, Marcinão Gaiato. Eu vou falar pro Sussu. Errou. Não vai, não. Até gravar aqui. Ei. Ah, é você, né, bonitinho? Ei. Ei, filha da pé, esse. Ei, Marcinão, o Flap, o Sussu, você joga a pé dentro dele. Ai, não é doeu. Não, mas eu vou descontar. Olha a galerinha minha irmã do seu signo aqui, ó. Olha eu. Errou. Não, sai fora, Flap, o Flap, o seu avô. Não, sai fora, sai fora. Ei, Marcinão, sai fora, Flap, o seu avô. Bora, tá vendo mais, tu? Não. Bora, bora, bora. Rai pela aqui. Não, não, rai pela aqui. E aí, galera? Aí. Aí, se inscreve no canal, deixa o seu like. Ativa o sininho de notificações. E aí, se o vídeo foi esse, então, fui. Tchau. Tchau.